Segunda edição E de hoje até sexta-feira você vai poder conferir aqui no Jornal da Justiça uma série de reportagens sobre os destaques desses primeiros seis meses Vamos rever agora alguns dos principais julgamentos que ocorreram no STF neste ano O plenário do Supremo Tribunal Federal realizou julgamentos importantes no primeiro semestre deste ano Em fevereiro foi caçada a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux No mandado de segurança que questionava a apreciação pelo Congresso Nacional do veto parcial da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que trata da partilha de royalties relativos à exploração de petróleo e gás natural O Supremo decidiu que é a mesa diretora do Congresso que define a agenda de votações O ministro Fux foi vencido Para ele, o Congresso deveria seguir a cronológica na análise de mais de 3 mil vetos presidenciais sem trancamento de pauta Nós não estamos elegendo pautas substanciais para o Parlamento Nós estamos fazendo cumprir as regras do devido processo legislativo A divergência foi aberta pelo ministro Teori Zavascki que entendeu que o Congresso tem uma agenda independente Outros cinco ministros acompanharam a divergência Para eles, a ordem e data de análise de cada veto devem ser definidas pelo Congresso As informações que se tem são de que os gastos realmente são muito elevados Em alguns estados comprometendo seriamente a previsão orçamentária e o atendimento de outras necessidades Outro julgamento de destaque foi sobre a emenda constitucional dos precatórios que são dívidas dos estados, municípios e da União que devem ser pagas quando os órgãos públicos são condenados judicialmente Os ministros debateram sobre a forma de pagamento e decidiram ser inconstitucional o regime especial que autorizava a Fazenda Pública a parcelar os débitos em até 15 anos Os ministros do Supremo decidiram que os valores devidos não podem ser corrigidos de acordo com o reajuste da poupança Também derrubaram o artigo que permitia que os precatórios fossem pagos com desconto nos impostos Pessoas com mais de 60 anos e portadores de doenças graves têm prioridade para receber os valores Já no mês de março, os ministros do Supremo decidiram que a cobrança de imposto de renda de empresas brasileiras coligadas no exterior é inconstitucional A decisão vale para companhias que não estejam em paraísos fiscais e a cobrança de impostos não pode ser retroativa A taxação será feita com base no valor que chega ao Brasil Antes, os valores do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido eram baseados no valor declarado no exterior Essa regra continua valendo para as empresas brasileiras coligadas em paraísos fiscais Paraísos fiscais são aqueles que ocultam os reais proprietários que não permitem que se apure o movimento financeiro os lucros da empresa O plenário também julgou a ação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD que questionava se o Tribunal Brasileiro é competente para julgar questões trabalhistas que envolvam funcionários brasileiros de organismos internacionais A maioria dos ministros reconheceu a imunidade da Organização das Nações Unidas e do PNUD em relação ao ajuizamento das ações trabalhistas em razão de dois tratados internacionais firmados pelo Brasil O fato de a União haver assumido o que apontei como gênero em cargos trabalhistas desprovejo o recurso interposto pela União Os ministros ainda julgaram um mandado de segurança que pedia a suspensão da tramitação de um projeto de lei que modifica regras para a criação de novos partidos Foram quatro sessões para decidir o tema que chegou ao STF por meio de uma ação movida pelo senador Rodrigo Hollenberg Ele pedia a interrupção da tramitação do projeto que determina que o político que mudar de partido durante o mandato eletivo não pode levar os recursos do fundo partidário nem o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV Tenho para mim e concluo não haver direito do parlamentar que tenha sido demonstrado neste caso que estivesse ameaçado ou lesado menos ainda algum que pudesse ser considerado dotado de liquidez e certeza Não há registro histórico de corte constitucional que tenha impedido um parlamento de deliberar a respeito de matéria da sua estrita competência Diante do resultado, o projeto de lei pode continuar tramitando no Congresso Nacional A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco você vai...